Oi, bom dia! Eu vou aproveitar hoje que nós estamos gravando aqui no ateliê aqui da nossa loja. Vamos aproveitar para mostrar a loja para vocês, um pouquinho do que a gente tem aqui para vender. Esse lado de cá nós trabalhamos com tecidos importados, esse lado aqui importados. Temos também flores, a gente vende algumas coisas para artesanato, flores artificiais, que também elas usam para fazer porta-guardanapo. Temos um pouco de aviamento também. Esse lado de cá nós temos também tecidos, mantas, ao redor das ilhas, aqui são tecidos nacionais, aqui tem mais importados, artigos para presentes, a gente faz artesanatos, essas pequenas peças de artesanato para presente. E do lado de cá são tecidos nacionais, né? Esse lado de cá nós temos tecidos, nós temos promoção, temos tecidos de todos os preços, desde R$ 12,90, o metro, temos tecido R$ 18,90, temos várias promoções, vários preços. E esse lado de cá são tecidos nacionais, tem nas ilhas também, ao redor das ilhas. Nós temos os tecidos tingidos à mão, os tecidos que eu tijo, eu também vendo aqui na loja. Temos um pouquinho de tudo. Esse lado de cá nós temos o cantinho do aviamento. Nós não somos especializados em aviamentos, mas a gente tem os aviamentos para os cursos e para as oficinas que são dadas aqui na loja, a gente procura ter, para a pessoa não ter que se deslocar, porque a gente está a 10 quilômetros do centro da cidade, então a gente procura ter um pouquinho de tudo. Aqui são nossas bolsas que a gente dá às oficinas, nós temos também as oficinas de bolsas. E aqui nós temos o cantinho, então, do aviamento, um pouco dessas miudezas, colas, viés, linha, fita, essas coisas que a gente precisa para os cursos e as oficinas, aqui também tem mais, temos fitas, algumas coisinhas para presente, e é isso aí. E aqui atrás nós temos as salas de aula, tem a sala de máquinas, aqui a gente pendura os trabalhos. Agora nós estamos, a partir de segunda-feira, nós começaremos a montar as coisas de Natal, que está chegando a época de Natal. Aqui está meio bagunçado, nós estamos filmando, nós estamos hoje gravando aqui na sala de aula aqui da loja, aqui a ateliê funciona junto, aqui a nossa sala de máquinas, está tudo meio bagunçado, mas é assim mesmo, dia de gravação fica meio assim. Tá bom? É isso aí, pessoal daqui de Floripa, quando quiserem aparecer, e as pessoas de fora, nós temos o nosso site, por enquanto estamos vendendo as nossas réguas no site, mas estamos com a loja virtual em andamento, já está quase pronta, e futuramente venderemos outras coisas também. Tá bom? Beijão, tchau, beijo para todos!